Música A voz de Deus, o ai aria Seu pôr e o teatro, o teatro Seu filho, oi que oi a luz E o cão da ex-feira da oa Cá que ele teus, oi o aria E o teatro, oi que oi aria Seu filho, oi que oi aria Seu filho, oi que oi oi Seu filho, oi que oi oi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL